passarem para Portugal da Viona dessas coisas todas, porque estamos todos aqui para cá por causa da língua, vamos assim dizer, uma das coisas principais e achamos que é muito mais fácil, mas só que há melhores lugares por aí, por aí, ao invés de nos concentrar, porque o número de angolanos, se não me engano, 2013 para 2020 subiu 50%, era um país 21 mil, agora já estamos com mais ou menos 31 mil, ou seja, subiu bastante o número de angolanos. E tem a tendência de subir ainda. E tem a tendência de subir ainda. 39, não devemos realmente pensar nisso. Pois, pois, tem a tendência de subir ainda mais. Aqui tem poucos negros, tem poucos angolanos, poucos negros no geral, por assim dizer. Inclusive, vou só abrir um parênteses aqui, sobre a questão de países que são muito mais lutados em relação à imigração, eu acho que para quem está em Angola e quiser vir para a Europa, que procure um desses países onde não há muita gente imigrando. Porque, geralmente, esse tipo de países são países onde o custo de vida é mais barato. Já faz atenção na Europa. Exatamente. São países onde o custo de vida é mais barato e tu consegues, tipo, te adaptar melhor. E, talvez, tipo, se conseguires uma nacionalidade, uma coisa parecida, é que depois de tentar, tipo, ir para um outro país. Mas, tipo, para começar, eu aconselharia ir para um desses países onde não há tantos angolanos, assim, porque lá também o custo geralmente... Porque as pessoas geralmente vão para sítios, assim, mais populares, como Portugal, França, España, não sei o quê. Portugal, França, Ucrânia, estes países que mais falam. E esses países porque há tanta gente lá, o custo de vida está cada vez mais alto e mais alto e mais alto e mais alto. Então, quem quer pensar no seu bolso antes de ir para a Europa, isso é uma opção. Também, não só os angolanos, acho que os africanos em si, procuram ir num país onde conseguem se adaptar mais fácil. Ah, não, ela falou muito, por acaso. Nem sei porque hoje ela está calada. Mas, pronto. Eles preferem ir num país que consigam se adaptar muito fácil. Por exemplo, se irem para Portugal, sabem que não, não vão precisar fazer língua. Irem para a França, alguns deles, por exemplo, os do Congo, os que sabem falar francês, irem para a França, para a Bélgica, sabem que aí tem francês e não vão precisar fazer língua. Mas uma pessoa, ela até me pergunta, onde é que fica a Romênia? Eu tenho que explicar a Romênia. Sabe-se onde é que fica a Ucrânia? A Rússia é próxima. Ah, não sei o quê, é próxima. A Sérvia é próxima. Ah, vão procurar, não sei o quê, vão encontrar. Então, não tem muito esse hábito de ir para países que sabem qual tem que fazer a língua, a língua é difícil, não sei o quê. Se sabem falar inglês e conseguem ir para esses países assim, eles vão. É, o inglês é muito importante. Se não sabem falar inglês, nem francês, não vão conseguir ir a nenhum lugar nenhum, vão só pensar, não, quero sair da Angola, quero ir para Portugal. Todo mundo que sabe perguntar, quer sair da Angola, vai para onde? Portugal. 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 Eu acho que Portugal é a porta. Nem sempre, nem sempre. Há pessoas que falam que vão para Portugal e acabam por ficar em Portugal e não conseguem desenvolver. Não conseguem, pois. Podem dizer que não. Eu tenho objetivos além e tal do que está em Portugal, não sei o quê. Minha irmã, é mentira. Está difícil colocar dinheiro à parte, então não vai. É tudo burro. E guardar uns 50 euros por mês, está difícil. Eu tenho um amigo que já estava em Portugal há muito tempo, por causa das cenas que subiram absurdamente. Ele pegou, pegou, saiu do Portugal, estava na França, agora está na Irlanda. Tipo, não se importou com as dificuldades com a língua. Nós temos que tentar. Nós temos que tentar para conseguir. Deixa a pessoa dizer uma cena, por exemplo, os que falam em Angola, todo mundo está a lutar para entrar em Portugal. Mas se lutarem para conseguir visto de qualquer país da Europa que não é muito falado, conseguem. Por quê? Porque há menos aderência e há mais possibilidade de você conseguir entrar. Percebe? Há mais possibilidade de você conseguir entrar do que ir para Portugal. Portugal deve ter uns tantos milhões de pedidos aí. Está saturado. O CEP está nos dado a olho de cabeça, porque está lá há muito tempo com tantos processos e não conseguimos ter marcação nenhuma. Vamos ouvir a Nela. Nela, está muito quietinha. Nela, então, o que é que tens a dizer? Deixa aqui, pô.